Galera, estou aqui para dar um beijo, mandar um beijo para o canal Silgal, que é demais, maravilhoso, manda um beijo para o meu canal também, manda um beijo para o meu canal, um beijo para a galera do canal, tamo junto, Silgal, a galera do Sil e do Galo, galera, se inscreve aí, ó, figuraça, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve.